Olá pessoal, mais uma vez, novamente sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pessoal, vamos ver mais um vídeo hoje O vídeo é de como colocar música nos stories do Instagram Então, primeiramente, se você não é inscrito ainda, que você possa se inscrever, está nos ajudando aí Gostou do vídeo? Deixa o like também no nosso vídeo, pode estar nos ajudando, tá? Então vamos lá, vamos abrir o Instagram aqui É bem fácil de fazer, não precisa baixar nenhum programa Aqui, ó, vamos clicar aqui no nosso story, tá? Liga aqui Aqui você tem a opção de tirar foto, né? De filmar Mas vou aqui, ó, na galeria Vou escolher uma foto aqui, ó Pode ser essa aqui mesmo, tá? Aqui nós vamos aqui em cima, ó, nesse roxinho aqui, ó Dá um clique Aqui temos a música, ó Só clicar na música Vou abaixar o volume Não vou pôr a música pra tocar, pessoal, por causa de direitos autorais do YouTube Vou clicar aqui, ó Você tem três opções, ó, pra escolher a música Ou você escolhe aqui, ó, né? Pela populares, né? As mais populares Tá? Tem aqui, ó, estado de espírito, né? Ou você pode escolher aqui, ó Aqui tem os gêneros Aqui, ó, tá? Você pode escolher também aqui, ó Então eu vou pesquisar aqui, ó Tá? Vou colocar uma aqui Vou colocar essa aqui, ó Tocando, ó Comparar a música vai tocando É... Aparece a letra dela aqui, ó Tá? Então ela fica desse jeito, dessa forma E você pode escolher aonde que você quer Você tem 15 segundos pra ficar no seu story Então você pode escolher 15 segundos a partir de uma música Pra colocar no seu story, tá certo? Aqui você escolhe a letra, ó Vou pôr nesse canto aqui, ó Parece que é a mais legal, ó Tá? Tem essa outra E tem essa aqui Aqui você... Nesse vídeo também você pode deixar a capa Da música, tá? Nesse outro aqui fica um pedacinho também, ó Na capa O nome e o nome do cantor Tá? Então É... O jeito que você escolher Aqui você escolhe, ó Qual parte da música você quer É só você clicar e arrastar pra esquerda ou pra direita Tá? Você escolhe os 15 segundos Tá? E conforme você escolher É... Eu vou deixar isso aqui mesmo, ó Só você clicar Aqui tem a opção aqui em cima também E mudar a cor, ó Tá? Só você clicar ali, ó Pra ali mudar a cor, tá? Aqui em cima, ó Tá certo? Aí depois que você escolheu Você clica aqui, ó Nessa setinha aqui, ó Nessa... Tá? Então clica ali Pronto Já salvou já, ó Aí eu vou salvar o seu stories agora Na verdade já tá, né? Vamos voltar aqui Manter Seu stories É isso mesmo, ó Já salvou no stories Tá? Então é isso, pessoal Ó Vou abrir novamente Aí pessoal Já tá só abrir, ó Tá? No stories Tá certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tá bem fácil Você pode escolher qualquer imagem também Então se você gostou Deixe seu like no vídeo também Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também Tá certo? Então nosso muito obrigado Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau